Que vocês, que sejam dizendo pra gente, que nós possamos ter essa imagem dele, porque eu digo, um dia que o mundo, um dia que o nosso estado, um dia que a nossa cidade, tiver, nós que somos adultos, tiver os pensamentos dessas crianças, que são pensamentos sem maldades, são pensamentos sem querer nada em troca, e suas atitudes, muitas vezes só quer um abraço, não é? Nós que somos adultos que só pensamos, às vezes, uma atitude maior, a gente faz alguma coisa em troca, a gente tem que pensar igual elas, e o nosso futuro será um mundo totalmente diferente, um mundo melhor.